Neste vídeo-tutorial, explicaremos o Olab Design Service, usando a plataforma GipLive. Uma solução aberta também para dados de digitalização intraoral de terceiros, que permite que os laboratórios funcionem como centros de design para dentistas. Dessa forma, as parcerias são digitalizadas, tornando a cooperação fácil e sem falhas. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. No AgipLive, crie um caso de paciente e selecione a restauração desejada. No exemplo de caso a seguir, uma coroa de zircônia monolítica no dente número 47 deve ser projetada pelo laboratório e produzida na clínica. Prossiga com o escaneamento intraoral usando o Ceramil Map DRS. Como alternativa, importe os dados de digitalização gerados por um escâner intraoral de terceiros. Antes de compartilhar o caso com o laboratório parceiro, certifique-se de que todos os dados relevantes estejam totalmente carregados. Para fazer isso, basta atualizar a página da web clicando na opção de atualização ou na tecla F5 do teclado. Depois disso, compartilhe o caso e os dados com o laboratório parceiro, clicando na opção Share ou Compartilhar. Selecione o laboratório parceiro desejado e, em seguida, a opção de Serviço Design ou para ativar o fluxo de trabalho ou Lab Design e Service. Dessa forma, mais duas opções são ativadas. O dispositivo de fresagem, que é pré-selecionado e ou bloqueado ou para o Ceramil Motion DRS, e o tipo de material, que deve ser predefinido pela clínica. Por fim, selecione a data de vencimento desejada e, Opcionalmente, digite algumas observações ou comentários no campo abaixo para se comunicar com o laboratório. Para continuar, clique na opção Share with Partner ou Compartilhar com o parceiro. O caso agora é compartilhado com o laboratório parceiro por meio do AGP Live. O laboratório será imediatamente notificado por e-mail ou, no entanto, para uma demanda de curto prazo de entrega, é aconselhável entrar em contato com o laboratório também por telefone, a fim de evitar possíveis atrasos. O laboratório parceiro recebe um e-mail com as informações sobre o novo caso recebido pela clínica. No AGP Live, revise a solicitação ou Lab Design Service ou recebida e clique na opção Accept ou Aceitar, para movê-la para a pasta de casos ativos. Importe o caso para o Ceramil Mind Database clicando na opção Ceramil Mind Import. O database se abre automaticamente. Em um caso o Lab Design Service, a indicação, o dispositivo e o material específicos são pré-selecionados e, portanto, não devem ser alterados. Prossiga com o projeto da construção clicando na opção Ceramil Mind. Inicia-se um fluxo de trabalho clássico de design de laboratório, com todas as etapas do visar de do Expert que um técnico de laboratório está acostumado a usar, por exemplo, a correção da linha de margem. O espaçador especial ou... A ou a formação livre e o design individualizados. Quando o design estiver concluído, selecione a opção I'm Done ou e clique em On Next. O Ceramil Mind termina, direcionando-nos de volta ao AgP Live. Em vez de apenas um arquivo de construção .stl, com o fluxo de trabalho ou Lab Design Service, o usuário compartilha a cena completa projetada como um arquivo .dental.cad. Isso dá à clínica a possibilidade de modificar o projeto, caso necessário. O arquivo .dental.cad é carregado automaticamente para o AgP Live. Dependendo da velocidade da internet, pode levar algum tempo para ser totalmente carregado. É aconselhável atualizar a página da web, clicando na opção de atualização ou na tecla F5 do teclado. Quando o arquivo .dental.cad for exibido, selecione a opção Send Files Back ou Enviar arquivos de volta, para enviar o caso projetado de volta à clínica. Role a tela um pouco mais para baixo para descobrir outro recurso excelente em uma caixa de bate-papo. Compartilhar comentários entre parceiros nunca foi tão fácil. A clínica recebe um e-mail com as informações sobre o projeto devolvido pelo caso do laboratório. O link direciona para o caso específico na conta AgP Live da clínica, no qual o arquivo de desenho foi adicionado, bem como para um comentário na caixa de bate-papo do parceiro do laboratório. Clique no botão de ação Produce ou Produzir, que aparece ao lado do arquivo .dental.cad recebido para iniciar o software Ceramil Mind DRS. O software inicia diretamente nas etapas de nesting. Prossiga com o nesting no bloco desejado e Por fim, envia o trabalho para o Ceramil Motion DRS para que seja produzido. curando-vinda no bloco todo dia, E aí E aí E aí